Olha onde o Buzz Clip foi parar. Morro da Cruz, Florianópolis. Daqui dá pra ver as grandes belezas da capital catarinense do alto. Um passeio muito barato, mas muito barato mesmo. Se vocês estiverem na cidade, não deixem de passar por aqui. O local te dá uma ampla visão todinha da cidade e com entrada franca. Muito importante. Você só vai pagar o transporte. Esse é o ônibus que te traz até aqui. Ele sai do Ticen, região central da cidade. Caso alguém queira subir de ônibus, é muito simples. Basta ir até o terminal de transportes urbano no centro de Floripa e pegar a linha 160 Morro da Cruz. De lá até aqui são cerca de 6 quilômetros. Vale a pena conferir. A passagem de ônibus até aqui não chega nem a 5 reais. E de ônibus, o Buzz Clip super recomenda. Ponto de ônibus vazio e esse é o Torino que vai te levar caso você decida vir de busão. Já estou aqui em cima. Então galera, vou mostrar o trajeto voltando para o centro terminal X100. Um trajeto muito curto que não leva nem 30 minutos. Muito rápido mesmo. Torino, ano 2010, 2011. Chassi com motorização Mercedes-Benz Off 1722M. Um veículo urbano, sem ar-condicionado, mas com elevador para cadeirante e três portas. Uma pintura básica com representações da prefeitura da cidade e pertencentes ao sistema integrado de mobilidade, o SIM. Aqui no Morro da Cruz possui grandes torres de transmissão das grandes emissoras de TV. Local alto e bem estratégico, além do ponto turístico. Local alto e bem estratégico, além do ponto turístico. Essa é uma mini serra dentro da cidade, com asfalto totalmente liso e curvas fechadas. Então acompanhe o vídeo e espero que gostem. Vou adotar aqui no canal o quadro Bus Clip na cidade. A ideia é mostrar certos itinerários urbanos de pontos estratégicos das grandes cidades. E com estreia direto de Floripa. Então vem com a gente. E com estreia direto de Floripa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal